Quando é que você virou professora de inglês? Ó, eu fui pro Brasil depois de três anos que eu tava em Londres. E voltei de novo pra Londres. Pra continuar a minha vida de estudante lá, né? Sim. E fiquei mais três anos. Então foi três anos e meio, três anos e meio. Eu quase sete anos em Londres. Olha só. A segunda vez que eu voltei pra Londres, eu já falava inglês. Já tinha feito o first certificate. E aí, eu lembro de morar com uma amiga. E eu morava com um casal. E eles são meus amigos até hoje. Eu amo eles de paixão. Eu falo que tá vendo, a Londres me trouxe muitos presentes, né? E ela falou assim pra mim. Amiga, você não me ajuda com inglês? E aí, eu lembro, eu falei. Caraca, eu consigo te ajudar. Porque o ano que eu fiquei no Brasil, eu comecei a dar aula de inglês lá. Porque eu tinha feito um curso de professor já, né? Antes de ir. Lá, eu comecei a faculdade pra trabalhar. E aí, eu montei. Só que assim, eu dava aula particular. Eu gostava de eu mesma montar meu material. Porque na escola, por exemplo, eu não conseguia ver a evolução dos alunos. Porque você tinha que seguir a cartilha ali, né? O livro. O app to be. É, exato. Não podia sair fora daquilo. E não tinha sido assim que eu aprendi, né? Eu aprendi, de fato, pensando, organizando a minha mente. Sabendo como montar as frases, sabe? E aí, eu comecei a montar o meu material. E quando eu voltei pra Londres, eu falei pra ela. Amiga, eu tenho material pra básico, pra iniciante. Se você quiser, a gente pode trabalhar com esse material. E ela, ok. E eu lembro dela imprimir ainda o material, né? Que eu tinha digitado tudo isso. E comecei a ensinar ela. E ela falava, nossa, como realmente eu aprendo muito mais rápido assim, né? E aí, olha só. A pessoa que chegava pra outra e ela, can I help you? Can I help you, né? Realmente ajudando, né? Can I help you? E eu fui ajudada também, né? Por duas professoras antes. Uma que me mostrou o caminho de como chegar na Inglaterra. E uma de que mostrou o caminho que eu tava indo errado, né? Tipo, você vai querer ser fluente ou você vai querer ser a vítima, né? E eu tinha que escolher ali, né? Eu realmente tava num momento de escolha da minha vida. E ainda bem que teve essa pessoa na minha vida, né? E aí, as pessoas me pedindo ajuda pra ensinar inglês. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir alguma coisa diferente. Eu falei, caraca, eu me sinto útil. Me sinto... Parece que a minha vida tem sentido. Parece que eu vim aqui. Porque até então, as crenças que eu tinha é que, tipo... Porque, na verdade, eu não tinha sido diagnosticada ainda, mas eu tenho TDAH. E falta de atenção. Você não consegue manter o ritmo por muito tempo. Então, eu me achava muito incapaz. Eu falava assim, gente, eu não consigo... Tipo, eu achava que eu tinha um problema. Eu não sabia que era uma condição que eu consigo controlar isso, que eu consigo treinar. E as pessoas falavam assim, ah, não, mas você não pode ter TDAH porque você fez faculdade. Ah, uma pessoa que... Não, você... Você é professora, né? Não pode. Tipo, como se fosse algo que... Você me impedir de conseguir progressão em algo porque eu tenho... Na verdade, o lobo frontal do seu cérebro, ele não produz as químicas que você precisa para você se motivar, mas de resta, tudo normal, né? Sim. E aí, eu falei, caraca, eu me sinto... Agora, parece que eu estou num papel onde eu consigo passar para as pessoas uma coisa que eu sempre achei que eu não tinha, né? Que era o foco de começar e terminar algo. E eu consegui terminar, né? Eu consegui ir além, consegui acreditar que realmente o negócio ia acontecer. E eu lembro de me sentir muito útil. E eu falava, caraca, isso... Isso que deve ser o tal do trabalhar e não perceber que você trabalha, né? Sim. Porque era muito gostoso. E aí, eu comecei a ensinar ela e eu comecei a falar, não, acho que é isso que eu quero na minha vida. Porque eu sempre pensei em voltar para o Brasil e trabalhar em grandes empresas. Tanto que eu fui fazer business e tal, eu falei, não, é isso, vou trabalhar em grandes empresas, mas aí, não. E ser professor foi o que te deu aquele sentido ali, né? E quando eu fui falar para as pessoas que eu ia ser professora... Você está doida? Peguei, Ana Helen, ser professora! Você é louca! Nossa, você vai ser pobre para o resto da sua vida! E aí, eu falava assim, ah, gente, mas assim, eu me sinto feliz, assim, quando hoje, por exemplo, de manhã eu estava assistindo alguns vídeos de depoimento dos meus alunos de... Porque eles fazem vídeo de progressão, né? Para a gente conseguir ver. Porque é muito difícil você medir evolução no inglês. Mas quando você faz um vídeo e depois você faz o mesmo vídeo, sei lá, dois meses depois, você consegue perceber como a sua eloquência muda... É porque você não está se comparando com outra pessoa, né? Não, com você mesmo. Você está comparando com você mesmo. E não pode, né? Eu sou totalmente contra. Eu falo, gente, não... É individual. O seu caminho é individual, né? Vale e é individual. E mesmo que você esteja num grupo, mesmo que você esteja num grupo onde as pessoas estão ali no mesmo objetivo, na mesma ambição que você, mesmo assim ainda o seu caminho é individual. Que é aqui, né? Que a mágica acontece. E aí eu sempre falo para as pessoas isso, né? Que façam vídeo. Aí eles fazem os vídeos. Aí eu me acabo de chorar lá. Tipo, ai meu Deus. Porque é muito legal. Porque eu começo a lembrar de mim mesma, né? Eu falo, caraca, quando eu estava no maior perrengue, quando eu achava que eu nunca ia ser capaz, e as pessoas falavam as mesmas coisas que eu pensava, sabe assim? Tipo, eu nunca achei que ia ser capaz. E agora eu estou aqui falando inglês, né? Fazendo um vídeo, que é pior. Ensinando ainda. Não, os meus alunos. Fazendo vídeo ainda. Sim. Que ainda é muito mais exposição ainda, né? É verdade. A pessoa tem medo do vídeo, medo de falar inglês, medo do julgamento de tudo, né? E eram assim, eu recebi semana passada, acho que uns 20 vídeos de alunos, assim. E eu falei, caraca, que alegria. E porque daí você fala assim, não, faz sentido, né? Faz sentido porque eu acho que passar nessa vida, sabe? Sem você construir algo que pra você, no caso, né? É importante de se sentir útil. Eu acho que o ser humano gosta de se sentir útil. Sim, sim. E eu acho que fica mais leve, né? E aí você trabalhou quanto tempo lá como professora no Brasil? Eu fiquei... Na verdade, eu acabei abrindo minha própria escola lá no Brasil, porque eu percebi que nas escolas o negócio não ia fluir do jeito que eu queria, e eu falei, não... Eu me sentia meio que enganando as pessoas. Eu falava assim, gente, mas as pessoas vão ficar aqui quantos anos estudando inglês assim? Sabe? Palavrinha solta. Uma lista de palavras. Então, tem que estudar as cores. Aí você ensina as cores. Os bichinhos. Aí eu estou de aula inteira nos bichinhos. Aí, tipo, a lista de verbos regulares. Só os verbos. Não dá exemplo. Só a lista de verbos. As pessoas não aprendem assim. Tipo assim, aprender com palavras soltas, no outro dia você já não lembra mais nada, não existiu uma conexão, você não fez uma associação, não tem uma imagem, sabe? Pra que você possa se apegar àquilo. E aí, as pessoas se sentem frustradas porque não aprendem. E estudaram muito. Realmente, elas estudaram muito. Mas da forma que elas estudaram, elas não fizeram da forma correta, né? Então, tipo assim, a neurociência explica muito sobre isso, né? Como o nosso cérebro, ele não consegue fazer mais do que quatro coisas de uma vez, né? Como se você estivesse jogando as bolinhas, né? Sim. Mais de quatro bolinhas pra cima, né? Não dá. A gente precisa de guardar um pouco de energia. E o nosso cérebro, ele limpa também, né? Ah, imagina se guardasse tudo, né? É, não tem como, né? Não. O que não é importante, o que eu não revisei. Então, se você não revisou, você guardou o seu tempo, né? Sim. É muito louco. Aí, sim. Aí você tinha a sua própria escola lá. É, eu tinha a própria escola e eu fui pro Canadá, morei lá e a escola ficou no Brasil ainda. Eu conseguia trabalhar porque daí já tinha internet, né? Sim. Aí, não... Outro nível, né? Outro nível. A gente conseguia fazer meeting, né? Com a galera. Eu voltei pro Brasil. Fui fazer um curso na Califórnia. Fiquei na Califórnia um tempo também. Morei nos Estados Unidos. Aí, voltei pro Brasil de novo. E aí, foi quando eu vim pra Irlanda. Nossa, você... Mas, desde essa época, então, você ficava viajando, ia pra... Era praticamente nômade digital. Era meu sonho. Esse era o objetivo na época. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu gosto muito de viajar. Eu gosto de estudar, de fazer cursos, essas coisas. Então, tem muitas oportunidades fora, né? Então, tanto que eu... Lá no Califórnia, eu fiz um curso que era... Era Community College. Eu não paguei nada por esse curso, sabe? Então, eles te dão essas oportunidades. Você ganha uma bolsa pra estudar, sabe? E eu falei... Mas até pra estrangeiro? Sim. Uhum. Até pra estrangeiro. Eles não têm esse negócio, assim, sabe? Aparentemente, até pra quem nem tem visto, assim, eles conseguem... É educação, né? Educação, aparentemente, é algo que todos têm direito, né? Então, eles abrem essas opções, assim. E eu lembro de voltar pro Brasil e falar... Eu acho que eu tô precisando de novos áreas. Eu tô precisando de novos áreas, assim. Então, eu vou conhecer a Irlanda. Eu não conhecia a Irlanda. E aí, eu vim pra Irlanda pra passar uma semana aqui. Dez dias, se eu não me engano. Eu ficaria aqui. Aí, acabou que eu estendi um pouco mais. Eu tinha um trabalho pra fazer aqui. Eu ia divulgar uma escola. E aí, eu ia pra Londres e também fazia uma outra agência, na época. E eu fui a trabalho. Na verdade, eu vim a trabalho, né? E eu vim com uma malinha de 20 quilos, assim. Falei assim, ah, vou ficar um mês na Europa. Dá tudo certo. Vou voltar pro Brasil, né? Nunca mais voltei. Sério? Você apaixonou, assim? Eu cheguei aqui, na Irlanda. Eu falo que a Irlanda me salvou. Porque eu não... Eu tava no Brasil, mas eu... Sabe quando você quer mais? Você tá precisando de alguma coisa diferente ali? Eu tinha as escolas de inglês. Eu acabei abrindo a segunda escola em Piracicaba, que é uma cidade vizinha. Mas eu não tava... Sabe quando você não tá 100% feliz? E você fala, cara, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Será que é isso mesmo que eu... Porque nos últimos anos, eu tinha feito... Era o que eu tinha feito, né? E eu falei, eu não sei se é isso que eu quero da minha vida. Ser dona de escolas. Eu sou professora, né? Aqui eu sou dona das escolas, sabe? Eu tenho um monte de compromisso, um monte de responsabilidade. E aula mesmo, eu tava dando bem poucas, assim, sabe? Sim. Você tinha que mais ficar na administração, as coisas na burocracia lá do... Gerir um negócio. Exato. E aí eu falei, não sei se é isso que eu quero. Eu acho que... Aí quando eu vim pra cá, eu lembro de ter ligado pra minha mãe e falado, Mãe, então... Tô pensando em ficar aqui uns tempos. Quanto tempo? Uns três meses, seis... E ela falou, nossa, já sei que vai dar um ano aí, né? Ela falou assim, viu, mas você não tem nem roupa, você não tem nem sapato, você não tem nada. Eu falei assim, ah, o que eu tenho, tá bom. Eu tenho umas roupas aqui, dá pra usar. Eu posso comprar aqui também, né? Ela, meu Deus, ela... E eu tinha a minha casa lá, minhas coisas tudo, né? E aí eu falei, ah, mãe, é... Você consegue segurar a onda aí pra mim e eu vou tentar ficar um pouco mais aqui porque eu tô me sentindo viva, tô me sentindo bem, tô me sentindo bem. Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Eu não tava muito bem no Brasil. E aí foi quando eu tomei a decisão de fechar as escolas lá e não voltar mais e ficar por aqui. E aí... Deve ter sido difícil também, né? Muito difícil. Foi, acho que, a decisão mais difícil da minha vida. Porque, afinal, você criou as escolas, pô. E aí eu falei, cara, não, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu tinha conhecido o mundo online. E eu continuei trabalhando online. Eu comecei a perceber que, em vez de eu estar ali numa sala com quatro alunos, cinco alunos, numa cidade com 180 mil habitantes, eu poderia estar num mundo. E hoje, por exemplo, é a realidade, né? Hoje eu tô numa sala de aula pelo Zoom. Tem alunos no mundo inteiro. Ali, conectado. Tipo, ontem mesmo tinha Estados Unidos, galera que tá nos Estados Unidos, galera que tá em Portugal, galera que tá aqui, galera que tá em Londres. Tipo, é... Gente que tá no Brasil. Então, assim, a gente consegue se conectar. E é uma cultura legal, porque daí a gente conta coisas. E o inglês flui, sabe? Porque a gente começa a entender que... Ali é o campo. A gente tem que entrar em campo. Tem que bater bola. Às vezes a bola vai pro gol, às vezes não vai. Né? Às vezes a gente vai dar uma pernada na bola, porque não somos profissionais, não é mesmo? E é isso. E aí a gente começa a entrar em campo. E aí você começa a perceber que é só isso, né? É só entrar em campo, começar a jogar, daqui a pouco você aquece, e aí o negócio começa a fluir. E aí eu comecei a dar aula aqui, online, e eu falava assim, nossa, eu posso fazer o que eu faço online, eu vou poder ajudar muito mais pessoas do que estar ali, de fato, tentando organizar as coisas, sabe? E vai se focar, né? Focar no que... E aí eu peguei e falei, conversei com a minha equipe, né? Porque não foi fácil. Muitas pessoas ficaram contra, né? Porque achavam que não era certo o que eu tava fazendo, né? Tipo, eu ia fechar a escola, né? E muitas pessoas acabaram tendo que procurar outro emprego, né? Etc e tal. Não foi fácil. Eu tive que cancelar... A gente tinha contrato com muitas empresas, tive que cancelar alguns contratos, esperar outros contratos acabarem. Então assim, foi uma época muito difícil da minha vida acontecendo. E eu aqui, tipo, mantendo o foco, né? Eu falei, não, vai valer a pena, né? E ainda bem que isso aconteceu, porque logo depois veio o Covid, né? E eu teria fechado as portas não porque eu queria, né? Provavelmente porque a gente não ia ter condições de manter, né? Como aconteceu com muitas escolas no Brasil, né? Caramba, então... É, de certa forma, você se adaptou mais rápido aí a... Quer dizer, antes, né? De acontecer a pandemia. Antes de acontecer. Exato. Caramba, que coisa. E aí eu tô aqui até hoje, né? Tipo, são seis anos e meio já. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clique aqui no link da descrição.